Não é possível, gente. Tem, tipo, por exemplo, tem antifeministas que já debateram comigo, que não quiseram postar a live de debate, depois pegaram vários cortes e me imputaram crimes. E essas antifeministas são as mais conhecidas, que têm mais visibilidade nos podcasts e que são as que falam mais merda sobre o feminismo. E daí, tipo, as pessoas vão querer conhecer a Carolina e depois a antifeminista já distorceu o que ela falou? Não vão. Ninguém quer me conhecer. Ninguém quer conhecer o feminismo de verdade. As pessoas querem o fácil. E o fácil é entregue pela antifeminista. A antifeminista vai chegar pra ti e falar assim, eu tenho a verdade oculta do feminismo pra te contar. Eu tenho a face que ninguém nunca viu. A verdade revelada. Aquilo que é a única verdade absoluta. Só que cada uma delas tem uma verdade pra te falar. Cada uma delas tem uma verdade oculta, um lado que ninguém viu, uma coisa que ninguém sabe. Mas não tem nada a ver com o que a gente realmente faz. Eu já acho que você exagera falando delas. Tu acha? Eu já acho que tá muito mais pras feministas de plenário, pras feministas de congresso, pras feministas de campanha política, pras feministas de... Mas tu conheceu antifeministas na tua frente. Você entendeu? Não, tô dizendo assim, as que têm alcance maior. Tu acha que eu exagero porque tu conheceu elas na tua frente. Elas falaram muita merda na tua frente. Eu assisti os podcasts que elas falaram. E elas falaram muita besteira. É isso que eu me questiono. Tipo, elas falam muita besteira. Muita besteira que influencia mulheres. Eu queria voltar um pouco na questão da... Eu acho que esse exagero delas que prejudica o nosso feminismo. Por quê? Porque eu já debati com elas de forma tranquila. De falar assim, não, vamos conversar aqui sobre isso daqui. O que você acha disso daqui? E da pessoa falar pra mim que os dados de violência doméstica são falsos. Da pessoa falar pra mim que os dados de abuso são manipulados pela esquerda. Por quem que vai querer manipular dados de abuso de criança? Com qual intuito? Tem que ser muito filha da puta pra você querer manipular dados de criança dizendo que a esquerda comunista quer manipular. E eu tenho esse... E a pessoa não quis postar esse debate porque eu questiono a ela. Quem que vai querer manipular os dados da esquerda? E eu posso até citar aqui. Eu debati com a Pietra Bertolazzi que veio aqui e ela falou pra mim que os dados são falsos. Ela trabalhou no Fundo Social de São Paulo. Ela viu as vítimas de violência. Ao ponto de fazerem abaixo-assinado pra ela ser demitida. Por quê? Porque ela falava na internet que feminicídio é privilégio. Porque ela falava na internet que crime hediondo é privilégio feminista. E daí tu fala pra mim que é exagero? Entra no perfil dela pra ver. Vê o que que ela fala de feminismo lá. Vê o que que ela fala de método contraceptivo. O que que ela fala de aborto? O que que ela fala de feminista? Da doutrina? Que não sei o quê? Pá, pá, pá. Eu debati com ela pessoalmente no... Pessoalmente não. Em ao vivo. Ela se recusou a postar live. Ela postou cortes depois. Debatendo comigo e me atrelando pedofilia. E eu atendo vítimas de pedofilia. E ela pegou cortes. Colocou o contexto no meio do jeito que ela queria. E daí eu te pergunto. As pessoas querem aprender feminismo com a Caroline Sardar? Depois do que ela fez comigo? É, aí você vê que é... Não querem. E aí que a política... Aí entra a maldade. Nessa da live. Porque o que que ela se beneficiaria com isso? O que que ela se beneficiaria com isso? Fuder feminista? É só isso? Porque ela sabia que eu já atendia. Não tinha caído. Não. O canal dela não tinha caído. A página dela tinha caído. O canal não, desculpa, a página. Eu tenho até hoje. A gente ficou uma semana pedindo pra ela postar live. Eu ensinei ela a salvar a live. E ela fazia chacota com a gente nos stories. Ela falava pros seguidores dela que eles poderiam chorar o quanto eles quisessem, que ela jamais ia postar live. E ela prometeu pra mim que ia postar. O perfil dela demorou três meses pra cair. Eu quase entrei com um processo judicial em cima dela, porque a minha vida virou um inferno. Eu recebi ameaça direto no direct por causa disso. Enquanto eu tinha vítimas de pedofilia vindo falar comigo que estavam sofrendo abuso, tinha outras pessoas no direct falando que eu merecia ser estuprada. Nossa. Por causa desse debate. E até hoje ela posta o corte desse debate com frases no meio, intercalando e falando, vocês têm que entender isso. O debate é sobre isso. E eu não fiz nada daquilo. Teve pessoas de direita que vieram se posicionar e falar, a Carol não fez isso. Pessoas que assistiram a live e falaram, a Carol não falou isso. E vocês estão afastando as pessoas de entenderem o feminismo com a Carol de propósito. Porque naquela época eu estava decolando muito falando de feminismo e as antifeministas estavam indignadas. Porque eu pedia pra debater com elas. Eu falava, gente, você acredita numa parada? Vamos debater então. Você acredita que a gente quer destruir a família, que a gente quer isso? Beleza, vamos debater. Eu te falo, eu te explico o meu feminismo, o que eu vivencio. Só que elas não fazem que nem você. Elas não querem me escutar. Elas já leram um livro que diz que a gente quer destruir a família, que a gente quer destruir a maternidade, que a gente quer isso e aquilo. Porque o livro destrói o feminismo. E a partir disso, elas não vão me escutar. É que nem querer explicar a Bíblia pra um ateu. A pessoa já leu Nietzsche, a pessoa já leu todas as coisas que criticam a Bíblia, e daí você vai querer ensinar a ela que Deus existe. A pessoa vai ficar olhando pra tua cara um tempão e falando, não, não existe, porque não existe, porque não sei o quê. E vai te citar vários pontos pra dizer que não existe. E tu vai ficar martelando. Mas você acredita. Você vive aquilo, você vai na igreja, você vivencia a tua crença. É a mesma coisa comigo. Eu vivencio o feminismo. Eu vivencio os movimentos sociais. Eu, por exemplo, nem te conhecia, Carol. Eu nem te conhecia. Eu até falei pra você. Eu falei... Eu achei a Carol porque eu fiz uma pesquisa sobre... Eu queria entrevistar uma feminista, sempre quis isso. E fiz uma pesquisa e achei você no Calcinha Larga. Não, Senta Direito Garota. Tem o podcast Calcinha Larga também, mas é no... Senta Direito Garota. Aí eu assisti inteiro. Assisti inteiro o podcast e falei... Caraca, eu queria conversar com essa menina. Entendeu? Porque, tipo assim, eu vi em você muito mais uma coisa de explicar do que uma coisa de militar. Não sei se vai parecer... É que eu faço os dois. Eu explico na internet e eu milito na vida real. Você entendeu? Eu milito menos na internet do que na vida real. Eu prefiro que o meu ativismo seja nas manifestações, nos coletivos, direto com as vítimas de violência. E na internet eu tô explicando o feminismo. Então, mas eu nunca tinha ouvido falar de você. Normalmente, se alguém fala assim, Negão, cita pra mim aí cinco feministas. Tá ligado? Tabata Amaral, Talira Perrone, a outra lá também que acabou de ficar grávida agora, a Samia Bonfim. Samia Bonfim, deixa eu ver. Só políticas. É? Só políticas. Mas por que elas me veem assim à cabeça? É como pensar, sei lá, em... Visibilidade da mídia. O que a mídia quer mostrar? Você entendeu? Então, tipo assim, aí... A mídia mostra o que ela quer. Aí você vai ver... É o que vai dar o acesso. A outra daqui de São Paulo, que foi o idiota lá passou... Não, idiota não. Ai, que eu também não quero o processo. O cara, sei lá, pra mim é abuso o que ele fez com ela, né? Mas tudo bem. Acho que foi com a Samia que isso aconteceu. Acho que foi a Samia uma vez que foi no plenário. Foi a Samia, assim, não foi a Samia. Foi a Isapena, não foi que o cara se esfregou nela no plenário? Foi, foi com ela. Que maluco, velho. Você entendeu? Isapena. Se não tivesse filmado, se não tivesse filmado, todo mundo ia dizer que ela inventou. Isapena. Entendeu? Aí vai lá no plenário, tenho quase certeza que foi ela, se não foi ela, desculpa a Isapena. Que foi lá e citou o poema Sou Puta. Você já viu esse poema? Não. Tenho quase certeza que foi a Isapena. Quando eu olhei aquilo, tá ligado? Eu olhei assim e falei assim, tá, beleza. Você tá usando a pauta feminista, aí você vai lá e vai citar o poema Sou Puta, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Sou Puta, blá, 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 blá. Eu olhei assim e falei assim, caralho, mano, tu tá levantando uma bola da porra, mas nem aqui não gosta de feminismo. É complicado. Mancho rolê. Você entendeu? Eu não tenho essa visibilidade, entendeu? Eu nunca tinha ouvido falar de você. Querido, você fala de um jeito que parece assim, tipo, caraca, todas elas foram... E eu só vejo essas. Na época no meio antifeminista, eu sou mais conhecida por causa que eu desmenti todo o livro da Ana Campagnolo. E daí, tipo, de várias feministas, poucas tiveram o tempo de pegar o livro dela, comparar as referências biográficas e comparar com os livros feministas. De pegar e falar, não, mas essa frase que ela tá falando aqui não existe no livro. Sabe? E eu fui uma das primeiras a fazer uma live de duas horas desmontando o livro dela e falando, não, se pega o segundo sexo Timon de Beauvoir, pega isso daqui, essa frase tá na página tal, essa outra página tá na página tal, ela juntou as frases pra criar uma frase. E daí as pessoas não sabiam disso. E daí muitas antifeministas começaram a me conhecer a partir disso porque eu foquei em desmentir o antifeminismo porque eu vi que tava afetando as feministas. Eu vi que as pessoas não queriam nos escutar, não queriam escutar o nosso movimento porque elas acreditavam que o movimento era sobre perversão. Entendeu? Tipo, eu vivi uma coisa dentro do movimento feminista desde 2016 porque eu entrei no movimento feminista por sofrer uma violência sexual e eu conheci um coletivo feminista a partir disso. e eu falava, cara, o que elas tão falando de feminismo não é o que eu conheço, não é o movimento que eu faço parte, não chega nem perto, assim, tipo, do que elas falam. E foi aí que eu falei, não, eu preciso começar a desmentir as antifeministas a partir do que eu estudei de feminismo. Então eu pegava os livros de Simone de Beauvoir e comparava com os livros antifeministas e falava, tá, elas não entenderam o que a Simone falou aqui, tá totalmente fora de contexto, a frase daqui não era essa frase. Simone de Beauvoir é aquela que era casada com... Sartre. com Jean-Paul Sartre.